E aí eu acho que o cara correu mais o cara do mundo aí eu ia pulando aí eu de maluco lá ó ó lá 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 favor ó lá 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 ó doido eu tô entrando na gente das costas as a fazer um cá tá ali você não é isso aqui também que tá tá ali você morrendo perdeu perdeu morreu acabou eu já fugi eu fugi né Zapa morreu acabou Zapa morreu acabou Zapa morreu acabou Zapa 4 segundos morreu acabou voltei voltei para morrer já se prepara você vai voltar para a luta ó o vitor no farfule aqui a capete menino que é isso o pai foi um tiro só bimbof acabou o rapaz dele não tô rendendo na usa então vamos render eu conto com você só que tem arma posta nessa merda de chão velho que tomar no cú porra pega essa arma do cú porra aqui dentro tá aqui sim tá aqui dentro aqui dentro pela sombra do cara velho a sombra do Zanf era o cara tava atrás cobrado bem feito e aí a 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